Então, hoje, 15 de novembro de 2021, na quarta-feira, nós vamos dar início a nossa aula de História, o segundo ano, ok? Abram aí, por favor, na página 44 do Manual da História, onde nós temos aí as sociedades indígenas em seu tempo, certo? Coloquem a data de hoje, 15 de novembro. Aí, a gente veio falando esses dias sobre comunidade, sobre sociedades, não é? E hoje nós vamos falar sobre uma sociedade muito conhecida de vocês. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar em outros anos essa sociedade, que é a indígena, não é? A gente ensina a nossa lei, Ita, logo indicou, identificou que as comunidades indígenas representam povos que preservam sua cultura, sem depender das tecnologias modernas. Aí tem uma historinha que diz assim, professora, em alguma comunidade indígena, não há celular, por menos sinal da internet. Verdade, Lá, as pessoas vivem mais em contato com a natureza, sem tanta correria. Aí diz assim, o Brasil conta com populações indígenas por todo o seu território. Os diversos povos indígenas organizam suas rotinas de forma diferente. A professora Cláudia apontou que na aldeia dos Guarami, localizada na cidade de Bertiga, Bertioga, as crianças têm uma rotina bem diferente daquelas das que não são indígenas. Elas tomam banho e brincam muito nos rios e aprendem sobre a natureza e que é incerto. Já na aldeia dos Iwa Lapite, etnia indígena de Xingu, as crianças costumam brincar na lama após a chuva. Então, aí tem duas imagens dessas atividades que essas crianças especificamente realizam. Brincar no rio e brincar com a lama, após a chuva, brincar com aquela lama que é formada ali. Na página 45, na primeira questão, diz assim, sabendo que a natureza faz parte da rotina dos indígenas e outras atividades do dia a dia, você acredita que eles pratiquem sem o uso da tecnologia moderna, como celulares ou geladeiros? Então, olha só, a gente sabe que lá eles têm e praticam várias atividades. Uma delas nós podemos citar o quê? A caça, a pesca, a realização de festas. São atividades que eles realizam e não precisam dessa tecnologia e fazem parte do dia a dia deles. Na segunda questão, é uma pessoa só falada, não precisa descrever nada. E diz assim, a rotina das crianças indígenas é parecida com as da sua família? Então, a resposta pessoal, você vai pensar aí para poder responder. Está certo? Na letra abaixo da segunda questão, tem novamente um balãozinho, uma historinha, quando diz assim, Rita, como o tempo é vivido nas comunidades indígenas? Nas comunidades indígenas, o tempo é muito marcado pela natureza, pelas estações do ano e pelas celebrações realizadas em momentos especiais. Isso mesmo, que todo conhecimento e história são passados pelos mais velhos aos mais novos. Ou seja, o conhecimento que eles têm com relação aos fatos históricos da comunidade, como costumes, culturas... ... Fazendo a mandioca, passando essa mandioca, como se fosse por essa peneira, alguma coisa desse tipo, para poder fazer a tapioca. Então, aí diz que muitos elementos que ela está usando aí são do tempo dos antepassados dela. Mas, quando diz aí quais elementos da cultura indígena você conhece, baseado no que você já viu de imagens, nos livros, em revistas, em televisão, o que vocês conhecem de elementos indígenas? Essa também vocês só vão pensar e conversar com a pessoa que está acompanhando vocês, está certo? Na página 46... Na página 46, vem dizendo assim... Compreendendo documentos, a astronomia indígena. Os alunos da professora Cláudia fizeram várias perguntas sobre a cultura indígena. Uma delas foi feita por Urbano. Professora, se os indígenas não tinham relógio, como eles podiam saber sobre a passagem do tempo? Aí nós vamos observar aí uma imagem, na verdade, uma pintura rupestre, do município central lá no estado da Bahia, onde eles utilizavam essa pintura para fazer a contagem dos dias e, consequentemente, a contagem dos anos, tá? Cada risquinho desse simboliza, significa um dia. Então, cada círculo desse tem 183 divisões. E quando eles fazem a contagem, no sentido horário e anti-horário, vai dar exatamente 366 dias, tá? E daí eles podiam observar que o ano havia 366 dias. Amanheceu, o dia ia lá e marcava. Terminou o dia, ele finalizava dizendo que ali tinha se terminado, se tinha completado mais um ciclo, mais um dia. Utilizavam também muitos astros, como a lua, o sol, as estrelas, tanto para a contagem desse tempo, como também eles poderiam observar esse tempo a passar, através da cultura, através da cultura, o que eu quero dizer é a cultura que eles plantavam, a agricultura. Certo? Porque ali, com o desenvolvimento daquela plantação, eles conseguiam observar essa contagem também, essa passagem do tempo. Abaixo nós temos, abaixo da página 46, nós temos uma corneta, quando diz assim, observe novamente a imagem, na sua opinião, como as revistas que a BDZ já falaram, quantos revistas sabem? Sabendo que cada divisão era contada duas vezes. Então, é isso que a gente leu lá no texto, né? Que a gente viu no texto. Eles faziam essa contagem em duas situações, no sentido horário e depois no sentido antes horário. Eles marcavam um dia, depois marcavam uma noite. E ali eles estavam sabendo que existiam 366 dias nesse caso. Ok? Na página 47, quando vem aí discutindo o presente, vem falando sobre a educação indígena. Está certo? E diz assim, outra curiosidade da turma era com relação à educação indígena. A professora Cláudia explicou que atualmente no Brasil, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar própria e diferente. Eles aprendem a ler e a escrever em português e em sua língua de origem. Eles também aprendem matemática, ciência, geografia, história. E história do Brasil em relação aos povos, ao povo deles, tá? O calendário das escolas indígenas é diferente do uso das escolas não indígenas. Em certas épocas do ano, quando há colheita ou festas tradicionais, por exemplo, as aulas são interrompidas e retornam somente após esses eventos. Número 1, primeira questão da página 47. O que há de semelhante e diferente entre o que as crianças aprendem nas escolas indígenas e as que não são escolas indígenas? Então, olha só, o que é semelhante, a gente pode observar, que são as disciplinas, não é? Eles também aprendem as disciplinas que a gente aprende. português, histórias, geografia, ciências, matemática, certo? E o que é diferente da escola deles para a nossa escola é que eles têm disciplinas particulares da cultura indígena, tá? Eles têm disciplina que realmente explicam, mostram e ensinam como são e como é realizada a prática da cultura indígena deles. E a gente não tem isso, não é? A gente estuda superficialmente, eles estudam de uma maneira mais profunda, mais conhecedora. Na segunda questão, diz assim, por que é importante que os indígenas estudem a sua cultura nas escolas? Por que vocês acham que é interessante, que é importante? Vocês vão pensar para poder falar aí com a pessoa que está acompanhando vocês, está certo? Na página 48, nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas, tá? Coloquem a data de hoje, 15 do 9, e diz assim, as comunidades quilombolas e seu tempo. A professora Cláudia aproveitou o entusiasmo da turma e apresentou a eles outra comunidade que mantém suas tradicionais, mesmo com a tecnologia moderna, que são os quilombolas. né? Aí diz assim, a palavra quilombo tem origem do termo quilombo com K, em idioma dos povos Bantu da África. Ela significa local de pouso ou acampamento. Aí diz assim, e no Brasil essa palavra foi usada para indicar os locais onde se refugiavam as pessoas que escapavam da escravidão. Verdade, meu irmão. Verdade, meu irmão Hiroshi já me contou sobre essa comunidade. As comunidades quilombolas são formadas pelos atuais habitantes dos antigos quilombos. Hoje em dia, os quilombos vivem do que plantam e da criação de animais em terras que eram de seus antepassados. Tá? Então, o que que acontece? Os quilombos eram pessoas, eram formados através de pessoas. que eram escravos, saíam e fugiram da escravidão e iam para os quilombos. Certo? Ali eles podiam viver de uma maneira de uma maneira mais natural e onde eles podiam cultivar a sua cultura, o seu plantio, a sua religião. Tá? Na página 49, que é a continuação, diz assim, a professora da Paula comentou que nas comunidades quilombolas preservar as tradições e os costumes criados pelos antepassados é muito importante, pois é uma forma que as novas gerações mantenham esses saberes da cultura e sua história viva, né? Através dos antepassados que vão passando de geração em geração, né? Vai se mantendo viva essa cultura. Muitas dessas comunidades não querem transformar seu modo de vida e preferem viver da mesma forma como seus antepassados viviam, perto, próximos da natureza e da terra. Tá? Muitos não querem mudar, simplesmente não querem fazer essa mudança, tá bom? Desse hábito, desse costume. E acabam vivendo da mesma forma ou pelo menos muito parecido com a forma que seus antepassados viviam, certo? Na página 49, da primeira a terceira questão é a atividade de casa, tá certo? É a atividade de casa. Na página 50 e 51 nós vamos fazer ela agora em classe, que é o nosso exercitando, ok? Na primeira questão do exercitando na página 50 diz assim, Urbano ficou curioso para saber quais meios de transporte eram mais velozes que os cavalos. Então, ele colocou V para veloz, e D para devagar. Nós temos aí a primeira imagem que é um trem. O trem, ele é veloz ou ele é devagar? Ele é veloz, então a gente vai colocar V. A carroça, ela é veloz ou ela é devagar? Ela é devagar, então nós vamos usar o consoante D. O carro de corrida de Fórmula 1, ele é veloz ou ele é devagar? ele é veloz, então nós vamos usar a consoante V. Letra, a canoa nós vamos usar que letra? Letra D, de devagar. A bicicleta, D ou V? D, de devagar, né? E o avião, nós vamos usar que consoante? Primeiro, V, porque é veloz. Na segunda questão, nós vamos completar as frases usando as palavrinhas que encontram-se no quadro. Carta, celular, e-mail ou telefone, tá bom? Letra A, atualmente as pessoas utilizam a internet e se comunicam por... Isso aí, e-mail. Letra B, antigamente, para conversar com alguém que estava distante e era preciso enviar uma carta. Isso mesmo, uma carta. Letra C, antes de existirem os smartphones ou telefone, isso era o aparelho utilizado pelas pessoas para se comunicarem à distância. Letra D, atualmente, usamos o celular para tirar fotografias digitais. Isso aí, ficou e-mail, carta, telefone e celular. Na página 51, nós temos um texto quando vem falando que as crianças com 5 a 8 anos já podem começar a ajudar em alguns tipos de trabalho, como fiar algodão, fiar algodão, fazer selagem, fazer rio e flecha, acompanhar os pais na pesca e em festas. A educação na escola deve caminhar junto com a educação tradicional do povo e a educação. A escola deve ensinar a escrita e a fala do não-índio para se comunicar com falantes de outras línguas. Também deve ensinar a escrita de nossa língua e fortalecer nossa cultura. Isso é com relação aos índios, a cultura indígena. Aí, nós temos aí na letra A, em que atividade as crianças de 5 a 8 anos já podem ajudar? De acordo com o texto, de 5 a 8 anos eles já podem ajudar a fiar algodão, a fazer tecelagem, fazer arquinhos e flecha, acompanhar os pais nas festas e nas pescas. Não é assim? Na letra B, diz aí, o que a escola Iádza deve ensinar às crianças. De acordo com o texto, ele diz que a escola deve ensinar a escrita e a fala das pessoas não indígenas e que deve ensinar a escrita da língua indígena e fortalecer a cultura deles. Ok? Na quarta questão, por que é importante para as comunidades quilombolas quilombolas preservar suas tradições? E aí? Porque é a forma que elas mantêm a história dos seres vivos da sua história viva. Não é assim? A página 52 nós vamos fazer ela semana que vem. Tá? Hoje a gente não faz a 52, a gente ficou até a 51. Então, com a página 51 a gente finaliza a nossa aula de hoje de história. Tá certo? Alguma dúvida vocês podem perguntar semana que vem ou irem lá no Instagram tirar essa dúvida. Ok? Então, uma boa atividade para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho! E aí? E aí? Obrigada.